DJ Ninho, o fenômeno da cidade Itabajara Sempre diferente, é o chefe, o Coringa, não vai não, vem E é que ela gosta dos moleque, que dá condição Que além de gastar, fode ela com pressão E é que ela gosta dos moleque, que dá condição Que além de gastar, ai caralho Penetra, penetração, penetra, penetração Vi a pira voçou cano direto, mas trole saindo no tambucital Penetra, penetração, penetra, penetração Vi a pira voçou cano direto, mas trole saindo no tambucital Soca do gostoso nela, eu tô taradão Viaja nos maloca que coloca com pressão Soca no gostoso nela, eu tô taradão Viaja nos maloca, né danada Penetra, penetração, penetra, penetração Vi a pira voçou cano direto, mas trole saindo no tambucital DJ Ninho, o fenômeno da cidade da Bajara E é que ela gosta dos moleque, que dá condição E é que ela gosta dos moleque, que dá condição Que além de gastar, fode ela com pressão E é que ela gosta dos moleque, que dá condição Que além de gastar, ai caralho Penetra, penetração, penetra, penetração Vi a pira voçou cano direto, mas trole saindo no tambucital Penetra, penetração, penetra, penetração Vi a pira voçou cano direto, mas trole saindo no tambucital Penetra, penetração, penetra, penetração Vi a pira voçou cano direto, mas trole saindo no tambucital Soca do gostoso nela, eu tô taradão Viaja nos maloca que coloca com pressão Soca no gostoso nela, eu tô taradão E acha a norma louca, né, danada Penetra peletração, penetra peletração Via piragó, só cano direto, mantor ele saindo no tempo, cê tal Penetra peletração, penetra peletração Via piragó, só cano direto, mantor ele saindo no tempo, cê tal Penetra peletração, penetra peletração Via piragó, só cano direto, mantor ele saindo no tempo, cê tal Penetra peletração, penetra peletração Via piragó, só cano direto, mantor ele saindo no tempo, cê tal Obrigado.